Música Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube E foi encontrada então na pasta Antina Que é a pasta que tem todas as cenas novas do modo do Beta Royal Uma nova rifle de precisão Esta nova rifle é a One Shot Kill Que no Save the World é a melhor arma para mim Porque cada tiro, cada kill Daí o nome One Shot Kill E é uma rifle de precisão pesada É potente Tem um mecanismo de reload bastante demorado Utiliza apenas 5 balas, se não me engano E os tiros perfuram a primeira parede em que embatem Portanto, se no Beta Royal esta arma for realmente lançada Que eu acho que sim, porque estes leagues nunca se enganam Aliás, a maior parte deles nunca se engana O que é que acontece? No 1x1 vai haver muita gente frustrada no final do jogo Quando tiver 1x1 a construir aquelas paredesitas para tentar fugir ao sítio Ou para tentar fazer o próprio... Aquela escala de plataformas, digamos aqui Eles com baixos de plataformas E esta arma vai ser muito útil para fazer com essas plataformas E, se calhar, ultrapassar então a última barreira entre a vitória e o adversário Os tiros, portanto, perfuram a primeira parede em que ela atinge E é aí que se vai concluir o vencedor dos novos Beta Royal Ela atira muito dano aos zombies comuns do Save the World Chega a tirar, no nível máximo, 600 de dano E isso é bastante, porque no Beta Royal há 100 de vida e 100 de escudo Portanto, são 200 pontos E esta arma tira 600 E esta arma vai ser daquelas que vai criar muito desassossego nos fóruns e comunidades de Fortnite Será então classificada como lendalha E utilizará então balas pesadas Depois, o site Storm Shield One Tem aqui mais informação sobre esta arma Portanto, tem um damage de 157 Claro que isto foi mais... Foi remodelado então para o Beta Royal Portanto, o range tem um Durabilidade é muito duradoura e tal Vocês veem aqui então A maior parte das características essenciais desta arma Que irá chegar brevemente a Fortnite Exclusivamente então para... Neste momento exclusivamente para o modo Beta Royal Já está disponível também no Save the World Entretanto, há cenas de aniversário para vocês completarem e ganharem Emotos, danças, sprays, mochilas e skins Não percam então o próximo vídeo aqui no NetWebSystem E já sabes, se ainda não subscreveste este canal Não sei o que é que estás à espera Eu já te disse que isto não é preciso passe Batalha sequer para ver os meus vídeos Basta clicar aí na sua prescrição Vê também o botão do like Ajuda muito no feedback Comenta este vídeo o que é que vais achar desta arma Então, se és jogador do Save Duel e do Beta Royal Vais notar a diferença Porque esta arma baixa as suas características para o Beta Royal Senão, ainda pior, não é? Seis gente estanda na casa se queres, não é? E basicamente é isso Têm até a primeira semana de Agosto para fazer os desafios do aniversário Enquanto têm ainda saído os bolos Entretanto, temos os lembras também especiais e skins, etc, etc Está tudo nos vídeos anteriores A sua NetWeb, mais uma vez obrigado por assistires NetWeb is off! Tchau! 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 Tchau!